O circuito de segurança mostra a movimentação do lado de fora e na porta da boate que fica no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. De repente, três homens chegam em duas motos. Um deles segue para a entrada e às 4h09, disparos são ouvidos e pessoas começam a correr. O motivo foi cachaça. Beberam muito, volta das 3h da manhã, já estavam todos embriagados e por motivo fútil começaram essa confusão e acabou culminando com esse homicídio. O atirador foge depois de disparar pelo menos quatro vezes. Um desses tiros matou um homem e deixou outro ferido. O crime teria sido motivado por uma briga que aconteceu durante a madrugada dentro da casa noturna. A vítima teria discutido com amigos do atirador. O que ela não imaginava é que essa confusão terminaria em morte, já que o grupo chamou reforços para tirar esse mal-entendido a limpo. Nessa confusão lá, apareceu esse indivíduo que estava portando uma arma de fogo e esses indivíduos envolvidos nessa confusão eram amigos dele. E aí ele sacou esse armamento e efetuou vários disparos contra esses indivíduos, sendo que um veio a óbito no local e o outro foi conduzido ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia. A prisão do atirador e de outras cinco pessoas, entre eles, uma mulher, aconteceu em diferentes bairros de Aparecida de Goiânia. A primeira a ter sido presa foi essa mulher. Através das informações colhidas com essa mulher é que a gente conseguiu chegar a esses outros autores. Somente o Marcos, quem efetou os disparos, foi autuado pelo crime de homicídio e lesão corporal. As demais pessoas entraram aí na ocorrência como testemunhas e o rapaz que possivelmente teria emprestado essa arma para o Marcos não foi identificado ainda. Segundo a polícia, o autor desse crime se preparava para fugir. Ele estava pegando um acerto e, segundo ele, ele ia embora para o Tocantins, né? Porque todos eles envolvidos nessa confusão são oriundos do estado de Tocantins. Na delegacia, todos foram ouvidos e apenas o autor do disparo permanece preso. Tinha alguma passagem? Não, até o momento não tinha nenhuma passagem.